Fábio Novo veio pessoalmente em busca de apoio na Câmara. Um café da manhã com a presença da maioria dos vereadores. O pré-candidato acredita que conseguiu plantar uma semente. Dos 23, teria o apoio de pelo menos 12. A política é isso, ela é a arte do diálogo e você precisa convencer. E eu tenho certeza que dos 23 que estavam presentes, tem 12 que apoiam hoje o Fábio Novo. E eu acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha aqui em alguns que não apoiam. Mostrando inclusive com ideias do que a gente está pensando. O pré-candidato afirmou que está aberto ao diálogo. E acho que qualquer pessoa que esteja desejando governar a cidade de Teresina, precisa compreender que a cidade é uma cidade diversa. Ela tem todas as matizes, então você não pode fugir disso. Fábio Novo também falou sobre as declarações de Kleber Montezuma aqui na Câmara Municipal. Ele falou que Firmino Filho seria o candidato ideal do PSDB e que em nenhum momento o PSDB se entregaria ao PT. Fábio Novo disse que é preciso resgatar imagens de 2015, quando ele e Firmino Filho estiveram juntos. Ele afirmou ainda que o ex-prefeito o apoiou na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa e que foi o próprio Firmino Filho que o filiou ao PSDB. Resgate as imagens de 2015, esteve com o Fábio Novo. O ex-prefeito Firmino Filho me apoiou para a eleição da presidência da Assembleia Legislativa. O ex-prefeito Firmino Filho, no ano passado, me filiou ao PSDB. Tinha uma relação de amizade muito grande. Então, ele, Firmino, deve estar muito feliz por ter hoje a grande maioria dos seus ex-secretários, da sua filha também e de outros líderes aqui ao lado do Fábio Novo, que sabe que nós estamos muito bem intencionados, que o nosso desejo, do fundo do coração, é reconstruir a cidade. O Firmino já teve aliado uma vez com o PT, e já teve aliado com o DEM. Então, assim, as alianças em uma eleição, elas dependem muito do ponto de vista e da viabilidade. Então, eu não vejo nada demais em ser, estar de um lado ou do outro. Eu acho que cada partido tem que tomar a sua decisão. No PSDB é porque é uma divisão muito grande. Uns vão, outros não vão. Hoje o Fábio veio aqui apresentar um pouco das suas ideias do que ele pensa para Teresina. E esse espaço está aberto para todos. Todos receberam e o acolheram, assim como acolhe qualquer pessoa que chega nesta casa. E aí E aí E aí